Música Jogo do clube de Salam E a primeira parte do intervalo De repente, mostre o desentendimento entre o presidente do clube e também o arbitragem no campo laran Também antes do jogo da primeira parte Bola penalti com a defesa Salam em Lima e ali na penalidade laran Mas o árbitro já foi o penalti Mas o presidente do clube refere a uma protesta direita Uma evitou informação que espalha a mídia social Presidente do clube de Salam Baco arbitragem no campo laran Também o presidente do clube de Salam Abel da Costa Saber Nicaracic Informa o jornalista de Sira e Estadio Municipal de Ilicata Presidente do clube de Salam Baco arbitragem no campo laran Também o suba mídia Sira não vai publicar informação Tem que ir à confirmação ao longo do momento que foi em breve publicar Os problemas não são os problemas Então, isso é um problema mas hoje quando eu estava no problema e já não estava confiado nesse momento eu estava na hora e estava ao vivo e já estava no dia 5 de aço e hoje eu estava no dia pra ele e quando eles estavam ouvindo o problema isso estava no dia a diferença ele estava na frente e ele tinha que confirmar hoje eu estava no dia aqui estava na dia de la participação nós UK e hoje eles estavam no dia mas hoje eles estão proibindo O presidente é o treinador do clube e o responsável do clube. Entretanto, a notícia é pública. Jornalista se retenta atuá-lo, confirma o diretor arbitrário. Mas se eleva o comentário, também ocupa o serviço. Esse jornalista já no arubarou se atuá-lo na reportagem do Média CCJ.